Se você pensa em problemas, você termina atraindo problemas. Se você pensa em soluções, você termina atraindo soluções. Se você pensa em doenças, você termina atraindo doenças. Se você vive pensando em ter saúde, provavelmente você vai ser uma pessoa mais saudável. Enfim, é importante que você entenda essa relação de causa e efeito. Para isso existe uma lei cientificamente comprovada. Eu faço um estudo profundo sobre essa lei, que é chamada da lei da atração, que muitas pessoas não entendem como aplicar e muitas vezes aplicam ao contrário. Ou seja, as pessoas falam mais do que não querem, as pessoas vibram mais, pensam mais, sentem mais aquilo do que não querem, do que aquilo que querem. Então, o pulo do gato da lei da atração não foi contado no filme O Segredo e eu vou revelar no segundo vídeo do meu minicurso Salto Quântico para que você possa entender quais são as condições mentais, cerebrais adequadas para que você possa transformar-se no ímã de atrair o que quer.